A esquecer de energia na África do Sul, que dura há 17 anos, faz com que os agricultores gastem milhões para complementar a rede elétrica nacional, pouco fiável, com sistemas de energia solar, ou geradores que funcionam com combustível importado ou vão à falência. Os agricultores dizem que as falhas de energia são más para as suas aves e para o seu equipamento. Assim que a eletricidade acaba, os ventiladores desligam-se e as galinhas não têm mais de 15, a 30 minutos. Assim que a eletricidade volta, todos os aparelhos ficam com sobre ou subtensão. Por isso, temos de a substituir todos os anos. Apesar da extrema necessidade, os geradores e o sistema solar são demasiado caros para que a maioria dos sul-africanos possa ficar completamente fora da rede. Os agricultores esperam que a energia nuclear possa ajudar. Um grupo de interesse constituído por agricultores familiares da região, denominado Iniciativa Agrícola da África Austral, anunciou em março uma parceria estratégica com a empresa de investimento americana C5 Capital para levar um novo tipo de pequeno reator nuclear às zonas rurais. Agora podemos fornecer energia limpa e sustentável utilizando um reator modelar de leito de seixos como o HTMR-100. O seu funcionamento é extremamente seguro, é muito mais barato e muito mais pequeno do que qualquer outro tipo de reator nuclear convencional que conhecemos. Os pequenos reatores modulares a combustível de seixos podem permitir que grupos de agricultores ou outros utilizadores de energia se tornem independentes da eletricidade fornecida pelo governo. A empresa nuclear sul-africana, Stratec Global, afirma que o seu reator HTMR-100 é relativamente simples e fácil de construir. Decidimos construir um pequeno reator modular que não precisa de água e pode ser levado para onde se quer a eletricidade e pode ter a sua própria rede independente de 2 ou 5 quilômetros de diâmetro ou pode ser ligado a uma rede nacional. A África do Sul era o líder mundial na tecnologia de reatores de leixo de seixos, também conhecidos como PBMR, mas congelou o desenvolvimento em 2010. Alguns investigadores e engenheiros sul-africanos criaram a Stratec Global e desenvolveram localmente o reator de combustíveis de seixos arrefecido a gás hélio, o HTMR-100. A África do Sul foi também a primeira a fabricar comercialmente os seixos do tamanho de uma bola de tênis que encerram minúsculos grânulos de urânio que alimentam os reatores de combustível de seixos. Por isso a África do Sul é um país ideal para estabelecer parcerias no que diz respeito ao desenvolvimento de energia nuclear. Apesar de um impulso global para as energias renováveis, os especialistas dizem que estas tecnologias ainda não podem alimentar continuamente as redes elétricas mundiais. É por isso que há um interesse renovado em ter a energia nuclear na rede elétrica. A empresa de consultoria tecnológica Koya Capital anunciou uma parceria separada com a Stratec Global em abril. Também acreditamos que esta tecnologia é adequada para aplicações na Ásia, América Latina e mesmo em mercados tradicionais como a Europa e os Estados Unidos, onde existe uma procura de uma solução de média dimensão. A Stratec Global espera começar a construir o seu primeiro reator ainda este ano.